Música Bem cabelo pessoal, aqui é o Sérgio Rubinhos a mais um vídeo, pois é, desta vez WW2K17+, um episódio da nossa série favorita no canal de meus amigos O Bárbaro Jr. está de volta para mais um episódio épico Já tinha saudades, amigos, de estar convosco, certamente Amigos, muito importante, vocês sabem o que é que se passou Se estiveram atentos ao canal dos últimos dias, sabem O Sils não vai estar aqui a encher choriços a explicar o WhatsApp outra vez Não interessa, vamos lá continuar com a nossa série Bárbaro Jr. Vão sentir algumas diferenças, mas ligeiras, ligeiras diferenças Vamos lá começar aqui por subir os nossos atributos O Sils tem que subir aqui a situação, mic performance, porquê não? Reversal, muito importante Pinscape, podemos subir aqui mais dois Vamos aqui concentrar aqui para o meio, o Sils, ok Momentum, Momentum já não dá para subir mais Damage Recovery também não Ok, subi mais um de agilidade Está fixe, está fixe, está fixe, está fixe, está fixe Vamos ver, overall 82, exatamente, está top, está top Vamos continuar, amigos Vocês vão fazer ali umas outras as minhas calças Se vocês não estão curtindo muito estas calças E se calhar vão voltar ao registro antigo que tinha no Bárbaro Não sei, temos aqui uma série de combates Para ver o WhatsApp, parece que nós estamos nos últimos Contra Finn Balder, nós estamos na sétima posição Para o título do United States E é assim que vamos continuar, vamos tentar aproximar dos cá de cima do topo Para chegarmos então à luta pelo título tão aguardado, amigos Vamos embora Mark Henry, Cesar, Kane e Randy Orton Que combate falta for Ray Battle Royale, oh my god Cesar vou levar o melhor a sério Stardust, Chris Jericho, Chris Jericho que a ganhar Diego Fernando contra Bubba, Ray Dudley, Devon Dudley Os Dudley Boys a levar o melhor E agora nós estamos contra Barron Corbidge Vamos a ganhar Agi Stiles, Zack Ryder, mais um combate Smackdown Zack Ryder a ganhar o Agi Stiles, verdade? Six Man Normal Tech, Luke Harper, Eric Rowan e Ray Wyatt Contra Big E, Coffee Kingsley, Chever Oates E a equipa do Big E ele vai no melhor Barron Jr. agora contra Finn Balder E temos depois também um combate interessante Seth Rollins contra John John fucking Cena O Cena que é o tentor do título Do United States O que é isso? Olhada na boca Muito forte os seus pontapés Barbaro Jr. aqui Elementar Fin Entrar muito bem no combate Oh Oh In-the-face Os melhores vão fugir Está quieto Está quieto Não esteja armado em artista Oh Mas Finn Balor a safar Oh In-the-face Ele não quer parte do exterior Oh Eu não gosto de ver isso Como é isso? Ai A ZZ Camarinha Fin Balor a enganar Barbaro Jr. Aqueles capazes Fugiam do controle do combate Amigos O que o Seals queria fazer Era ao contrário Mas Fin Balor Diz estar atento E bem presente Ia levar a melhor Ia ganhar por condão Ao Barbaro Jr. Oh my god Really? Bem Win by pinfall Pois Era o meu desejo Era o Triple H Amigos não vamos ficar por aqui Vamos ter mais um combate Como é óbvio Está de volta a WWE No canal do Seals Espero que estejam comigo Amigos Espero que estejam comigo Tal como disseram naquele vídeo Encarregaram 10 tags A dizer Se eles estão contigo WWE está de volta Hoje já com 2 combates épicos E espero aí o vosso apoio Desse lado Para continuarmos A lançar episódios Todos os dias De WWE No canal do Seals Uau Vamos embora Temos mais um combate E contra John Cena Meu Deus Não podemos pedir melhor Alberto Del Rio Contra Rousseff Rousseff ao vai melhor Lançando a Neville Xander também Brandon Tyson Cortez Axel Liga em Astor Contra a IG Stiles A IG Stiles a voltar Às vitórias Zack Ryder Kenny McHenry Triple Freed Motherfucking Kane A ganhar O Homem da Máscara Vermelha Jamos Barron Corbin E o Celtic Warrior Ele vai melhor Barbaro Jr. Contra John Cena E depois ainda temos Big Show Contra Brock Lesnar Big Show que este tem Excelente forma Vamos ver o que é que vai dar Também este combate Amigos Vamos embora O Barbaro Ele é O Barbaro O grande Balde tal Chega O meu O irmão Duma Princesa E de uma Chimpanzé E agora O Barbaro Jr. Eu gostaria de lembrar a todos Que este matchup foi brought to you O O Oh my God, amigues, que combate depois da derrota contra Finn Balor, Barber Jr., será que consegue voltar às vitórias? Não só deu um combate perdido por Barber Jr., 1 a 2. Isso é um John Cena, não, Barber Jr., a evitar... Oh my God, mas Cena atravessa o safari, meu Deus, que combate intenso, e canso-me! Jesus, que selo! Aí está agora Barber Jr nessa farsa, olha que pontapés que aplica, oh my god, mais um, Jesus Christ, oh Jesus Jesus, come on Barber Jr levanta por favor, já estão a levar demasiada porrada, vamos ouvir o erro de ir para fora do ringue novamente, oh my god, um pontapé direito, um esquerdo, aí está mais uma vez John Cena a escapar, meu Deus, que combate intenso amigos, que movimento, Barber Jr, oh my god, Jesus, uuuh, que brutal, Jesus, Que pontapé, John Cena a pegar caro. Cena, vamos lá, Cena. Bárbaro, ia arranhar agora a Cena e pode fazer a sua signatura, atenção! F5, o Bárbaro Júnior a esgotar as suas reservas de estamina, mas a conseguir aplicar um F5 brutal. Não me lembro da última vez que ele executou aquele manoeuvre. E agora que movimento mais um. Já temos combate 3 estrelas a caminho das 4. Atenção que pode ser aqui, oh, não consegue! Mas Bárbaro mais uma vez a safar e agora inverte a situação John Cena. Aí está o Capitão América. A tentar abrir aqui a cabeça a Bárbaro, mas não consegue. Agora Bárbaro se safar, atenção! Atenção! E Bulldog! Bulldog! Bastante interessante! Aí está a Stamina! Temos que subir, amigos, os atributos! A Stamina de Bárbaro! Oh, 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 John Cena a fazer! Se a fazer! Agora sim que se selo! Mas Cena também a acusar a Stamina! E atenção! Bárbaro vai com Down! Bárbaro Jr. A segunda, mas que perigo, amigos! Oh, my God! Que combate este! Muito público aqui a puxar por Stamina! Atenção! Bárbaro Jr. Pode ir para o Finisher! Se conseguir! RKO! E cabeça aberta! Cabeça aberta para Stamina! E podemos estar no fim do combate! Se não houve um público, será que safa? E safa mesmo! Jesus! E safa mesmo, Cena a safar-se do pin! E agora para o Junior! Oh, God! Mais que movimento! Atenção! John Cena! O que é que ele vai fazer? Atenção! Oh, my God! Este é até meu amigo! Cena agora a tomar conta da situação! Muito sangue escorre da cabeça de Cena! Aquele RKO! Deixou de Cena! Maltratadinho! Oh! O que é que aí vem? You can't see me! Oh, my God! Atitude Adjustment incoming! Será que Bárbaro Jr. consegue safar? E safa mesmo! Oh! Inverte DDT! E agora a coisa vai complicar! John Cena com este falhanço no Atitude Adjustment provavelmente a dar uma vitória para a RKO mais uma vez! Barbara Jr. pode acabar com o combate! One! Two! Three! Acaba mesmo! Que vitória! Que combate, meus deus! Que volta! Oh, my God! 2! Este combate teve para o Barbara depois que teve para o Cena! E depois do fim a Barbara não levar melhor! É assim que nós gostamos! IMPREVISIBIILIDAD 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 Não sei como é que se diz isto agora amigo Já estou bastante cansado hoje A sessão do fez live, tive a formatar o computador Agora vim a noite gravar para vocês Amigos ainda vou editar Para amanhã, isto é para vocês darem Ver o vídeo agora Um cansaço Mas esta semana de férias vai dar para vocês descansar um pouco Para voltar com mais força Está feito, vitoriazinha Top, não se esqueçam de deixar aí o apoio Do vosso lado, likezão Nesse Botão para cima e Enchê comentários amigos Bárbara Zona está de volta em força Para estar aí todos os dias no canal Quem será que ganha este combate amigos Os Brock Lesnar a levar na melhor Big Show ainda não está em forma o suficiente Para derrotar Suplex City Friday, Saturday, Sunday Vamos para Tuesday Smackdown Outra vez Finn Balor Finn Balor não nos larga a briguinha amigos Nós estamos na 7ª posição Deixa-vos mostrar Quem está atrás de nós Quem está à frente Chamam-se Kevin Owens e Sin Cara estão por trás Calisto Finn Balor está à nossa frente Por isso é importante que nós Ganhamos o combate contra ele Mais uma vez Para podermos Subir, subir, subir Nosso objetivo É chegar a number one contender Ou então Chegar pelo menos aos 3 primeiros 7 rounds de number 11 Todos eles Combatentes de luxo Não vai ser nada Nada fácil Trefa Não é impossível para este barco Não é amigos? Já sabem que isso em vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E... Boi!